Bom dia, senhores deputados, público mais uma vez aqui nas galerias, povo que nos assiste através da TV ALI aí pela Rede Mundial de Computadores. Venho falar hoje aqui do resultado de uma reunião que eu tive a satisfação de participar na manhã de ontem no Palácio do Governo, no gabinete do governador. Reunião essa que contou com a presença do presidente nacional do INCRA, Leonardo Góes, governador do estado estava presente, vários secretários de estado, superintendente do INCRA, o Brito e diversas outras lideranças aqui do nosso estado. E o presidente do INCRA, ele veio ao nosso estado para conhecer das autoridades aqui a realidade da situação fundiária aqui do nosso estado. E eu tive a oportunidade de, na minha fala, relatar os conflitos e as necessidades de regularização fundiária na região em que representa, em que tem a minha base, Machadinho do Oeste e Cujubim. Fiquei feliz em ouvir do presidente, na reunião, que até o final do ano que vem, o INCRA estará emitindo cerca de 250 mil títulos definitivos de propriedade. Para Rondônia, o plano, o projeto, a meta é atender, emitir, até o final do ano que vem, 34 mil títulos definitivos, o que representa pouco mais de um terço das propriedades que precisam do título definitivo aqui no estado. Hoje, em torno de 90 mil propriedades estão ainda sem o título definitivo em Rondônia. Hoje, no nosso estado, nós temos mais de 100 áreas ocupadas, 147 mandados de reintegração de posse estão sendo discutidos aqui no nosso estado. Na minha região, nós temos duas necessidades. Em Machadinho, pessoas que ali estão, Vale do Anari, Cujubim, pessoas que estão há 20, 25 anos em cima de suas propriedades e não têm ainda o documento da terra. Outra preocupação, outro problema que nós vemos no campo lá, são as possibilidades de conflito, principalmente na região de Cujubim. Pessoas ligadas à Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia estão ocupando uma propriedade lá no município de Cujubim, e o risco de conflito ali é iminente. Então, tive a oportunidade, nessa reunião, durante a minha fala, de passar todo esse cenário daquela região para o presidente nacional do INCRA. Hoje o INCRA, há cerca de dois meses aqui no estado, está no comando do BRITO. Pessoa que eu vejo que tem todas as qualificações, tem competência para ajudar nesse processo. Agora o BRITO, trabalhando com o INCRA, que é o órgão da União mais sucateado hoje, da federação, sozinho, não vai conseguir. Sozinho com essa equipe do INCRA, não vai conseguir. Enquanto o programa Terra Legal não estiver trabalhando em harmonia com o INCRA, dentro do INCRA, daqui 10, 20 anos nós vamos estar falando a mesma coisa aqui. daqui 10, 20 anos, parece uma novela mexicana, esse assunto não vai terminar. Parece até que o programa Terra Legal, e isso eu falei ontem na reunião, ele foi criado com o objetivo de ser um concorrente na reforma agrária do INCRA. Tanto que ele funciona, deputado Ayrton, dentro do CIPAM, que é um órgão que nem todos os cidadãos têm acesso, que é de segurança nacional. Então, tudo isso eu tive a oportunidade de relatar ontem, de passar essas dificuldades para o presidente nacional do INCRA. E ele anunciou também investimentos. E ontem ele veio aqui para dizer também aos agricultores de Rondônia, que já estão prontos para serem emitidos, desde ontem, 3 mil títulos. Lá no meu município, Machadinho do Oeste, falaram que era 3 mil títulos só para Machadinho. Fui em busca de informação com o superintendente, e ele negou. Diz que desses 3 mil, aproximadamente 600 são para atender as propriedades do município de Machadinho. Mas são números que nos animam, e eu espero que essa novela da regularização fundiária, ela termine logo, porque nós teremos duas histórias de Rondônia para contar. Uma antes da titulação de terras e outra depois. Porque com o título definitivo, com o documento da sua terra, deputado Lazinho, o nosso produtor rural, o nosso parceleiro, vai poder chegar a um banco e ter acesso a diversas linhas de crédito, a diversos financiamentos. Na minha região, em Cujubim, por exemplo, muitas pessoas estão há 10, 12 anos em assentamentos como o Galo Velho, por exemplo, assentamento Galo Velho. Sem energia, estivemos no programa Luz para Todos, aqui em Porto Velho, com a comitiva de agricultores, e nos foi informado que sem um documento do INCRA, não tem como o programa atender os agricultores. Então é muita coisa ligada, deputado Lúcia Tereza, a essa questão da titulação das terras aqui no nosso município. E eu espero que tudo que o presidente nacional do INCRA firmou de compromisso ontem, tudo que ele falou, que seja cumprido com as autoridades e com o povo do Estado de Rondônia.